3 minutos para a aba Um impulso diário para conhecer, honrar e amar o Pai Celestial Afugenta o Murmurador Afaste o Murmurador, ele não está agindo sob minhas ordens, portanto não dê atenção a ele O Murmurador refere-se aos Espíritos que tentam nos perturbar em nossa jornada de seguir a Cristo Eles influenciam nossos sentimentos e pensamentos, tentando assumir o controle e nos perturbar de várias maneiras Em um nível humano, também conhecemos os resmungões São aquelas pessoas que sempre encontram algo para reclamar Que nunca estão felizes e facilmente arruinam nossa alegria Se não aprendermos a lidar adequadamente com esse tipo de pessoa E deixarmos que ela leve a melhor sobre nós, ela pode se tornar uma praga Às vezes até acontece de termos um resmungão em nossa própria psique Que quer arruinar tudo em nossa vida Nesse último caso, assim como no caso dos Espíritos malignos Devemos fazer o que a palavra inicial nos diz Nosso Pai nos deu o poder de expulsá-los com força em nome de seu Filho por meio da oração Assim que percebermos esse espírito murmurador Devemos imediatamente negar-lhe nossa atenção Ou seja, não lhe dar ouvidos Pois ele mente, exagera e faz tudo o que pode para nos prender às suas perturbações Esses Espíritos não são enviados pelo Pai Se ele os permite, é para nos treinar no combate espiritual Com o discernimento dos Espíritos e a devida vigilância Devemos aprender a identificá-los imediatamente A não lhes dar lugar em nossa alma E a afastá-los se não quiserem nos deixar em paz Quanto mais resoluta e rapidamente resistirmos a eles Mais fácil será Assim, esses Espíritos perturbadores Não conseguirão nos roubar a paz que nosso Pai nos dá Amém Amém Amém.